As meninas que me chamem da verdade Mas a porta As meninas tem porta Pra que? Pela porta Que que tu quer fazer lá fora? A menina vai lá A menina vai lá Estão Estão fechando a porta O papai fechou a porta pra tu não ir lá Brincar lá fora A menina vai lá Quer que o papai abra a porta? Pra que? O que que vai fazer lá? Não fecha a porta Não é? Não fecha a porta Tá? Tchau Tchau Tchau